Estou entrando na resolução do problema 6, da parte 2 de trocadores de calor, que foi um problema retirado do livro do Sengel, um exemplo resolvido, no exemplo 11.3, transferência de calor e massa do Sengel. O problema é lidar uma unidade condensadora, que é um trocador de calor, onde deve ser resfriado, ou melhor, deve ser aquecida uma água de resfriamento de 14 graus até 22 graus, utilizando vapor a 30 graus. É dado o coeficiente global de transferência de calor. O problema diz ainda que a superfície dos tubos possui 45 metros quadrados, então é dada a área. Determine a vazão máxima necessária da água de resfriamento e a taxa de condensação do vapor no condensador. Então, ele quer saber quanto que precisa entrar de água nessas condições, para essas condições, e quanto que vai sair de condensado após essa troca de energia. Considere que as paredes dos tubos sejam finas e que o material seja altamente condutivo à transferência de calor. Nós vamos ainda considerar que esse trocador se encontra bem isolado, ou seja, é um processo adiabático que ocorre aqui dentro. Bom, vamos fazer a análise aqui. A primeira coisa a fazer é descrever os dados do problema. Então, o problema, a figura já fornece alguns dados. Aqui, se ele está errado, tá? Aqui é a temperatura do fluido frio. Bom, fluido quente é vapor. Entra e sai a 30 graus. Com a diferença que ele entra na condição de vapor saturado e sai na condição de líquido saturado. As temperaturas são as mesmas. A mudança de fase significa o quê? Que esse vapor, para promover esse aquecimento de 14 até 22 graus, ele vai ceder o calor latente para esse líquido que está entrando aqui nos tubos. Fluido frio é a água de refrigeração. É justamente a água que vai ser aquecida de 14 até 22. Então, entra a 14 graus e sai a 22. É dado o coeficiente global de transferência de calor. É dada a área superficial desses tubos. O problema diz que esses tubos possuem paredes finas e que o material dos tubos é altamente condutivo. Isso quer dizer o quê? O que a gente pode tirar daqui de informação? Daqui a gente tira que não vai ocorrer resistência à transferência de calor por condução. A espessura da parede é tão fina que o diâmetro interno pode ser considerado igual ao diâmetro externo. Ou seja, as áreas também podem ser consideradas iguais. Nesse caso, os processos convectivos iriam dominar o processo. Vamos considerar que o trocador é bem isolado. Isso quer dizer que toda a energia que o fluido quente ceder, o fluido frio vai absorver. A gente não vai ter perda dessa energia para o ambiente. O trocador está bem isolado. Com isso, a gente pode simplesmente chamar de Q para essa energia tratada dentro desse volume de controle. Se a gente avaliar esse trocador de calor, no problema não diz, mas a gente consegue observar que ele seria um trocador do tipo 1,4. O que significa? Significa que no casco do trocador a gente vai ter apenas um passe do fluido, no caso o vapor, enquanto que nos tubos a gente tem 1,2,3,4 passes. Em tese, a gente deveria fazer o quê? Corrigir o ΔTML. A gente sabe que o trocador com mais de um passe, a gente precisa fazer a correção do ΔTML. Porém, esse se trata de um trocador especial, um caso especial de trocador, onde um dos fluidos, a gente vai observar a mudança de fase. Então, quando a gente tem mudança de fase, a gente não vai corrigir esse ΔTML. Bom, o segundo passo é determinar as propriedades dos fluidos. Fluido quente é vapor, vai ter mudança de fase, temperatura não muda. Ou seja, a temperatura média é a própria temperatura de entrada e saída, 30 graus. Nessa temperatura, é possível a gente obter uma entalpia de vaporização ou de condensação, em termos absolutos, elas são iguais, igual a 2.431 kJ por quilo. Isso aqui é retirado de apêndices, de tabelas. No fluido frio, a temperatura média do fluido frio vai ser a média entre a entrada e saída do fluido, as temperaturas de entrada e saída, 18 graus. Para 18 graus, com temperatura média, o CP da água é 4,184 kJ por quilo. E nesse caso, a gente vai considerar CP, porque aqui não tem mudança de fase. Aqui tem apenas o aquecimento, calor sensível envolvido. Enquanto que o fluido quente, a gente observa calor latente. Bom, terceiro ponto, cálculo da taxa de transferência de calor. O cálculo da taxa de transferência de calor, a gente tem o coeficiente global de transferência de calor. A gente tem a área, então, um trocador de calor é dado por essa equação. Considerando que a gente tem mais de um passo, teríamos ΔTML corrigido, C de corrigido, que é ΔTML vezes o fator F. Mais uma vez, temos um trocador onde um dos fluidos muda de fase. Com isso, esse f aqui é igual a 1. Então, a nossa equação retoma o formato original de trocadores para um passe. Então, o q é igual a uaΔTML. Agora, vamos precisar ΔTML. É a única variável que a gente não tem para calcular essa taxa de transferência de calor q. ΔTML, aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado para não confundir. Isso é fonte de erro muito frequente. A determinação do ΔT para calcular o ΔTML. A equação do ΔTML é o quê? ΔT2 menos ΔT1, dividido pelo neperiano de ΔT2 por ΔT1. Aqui, ΔT não vai ser referente ao mesmo fluido. Ou seja, se eu optar ΔT2, para o fluido frio, não vai ser 22 menos 14. E ΔT1 não vai ser 30 menos 30. Não é referente ao mesmo fluido. É referente às extremidades. Então, aqui a gente tem, em cada extremidade, a gente tem um par de temperaturas que podem entrar ou sair. Nesse caso, nas extremidades, a gente tem as entradas dos fluidos, na corrente de água fria e de água quente. Se eu optar em chamar de ΔT1 e ΔT2, a gente tem esses valores determinados. Então, ΔT1 é 30 menos 22, enquanto que ΔT2 é 30 menos 14, sempre o maior valor menos o menor. Substituindo, a gente encontra o valor de 11,5 graus. Então, essa é a nossa temperatura média, como se a gente puder considerar. A variação média de temperatura é 11,5 graus. Então, agora, em relação ao passo 3, está resolvido. A taxa de transferência de calor pode ser calculada. substituindo os valores de UA e ΔTML, a gente encontra o Q de 1.087 kW. Já na conversão para kW. Agora, problema solucionado. O problema pede para calcular as vazões de fluido quente e de fluido frio. vazão de vapor, que seria referente ao vapor de condensação, o líquido, ao vapor que vai condensar, Q é igual a MQ, que é a vazão básica do fluido quente, vezes a entalpia de vaporização. Substituindo os valores, obtemos o valor de 0,45 kg por segundo. Para o fluido frio, a mesma coisa. A diferença é que aqui a gente tem calor sensível, Q é igual a M do fluido frio, CP médio do fluido frio, ΔT do fluido frio. Substituindo, encontramos um valor de 32,5 kg por segundo. Então, aqui a gente observa uma quantidade muito grande de água fria, que é necessário para obter uma quantidade pequena de condensado. Então, para cada quilo, se a gente for fazer a conversão, em termos de 1 kg aqui, a gente vai precisar de aproximadamente 72,2 kg de água fria. Então, é bastante água que se utiliza para obter essa taxa de condensado de 1 kg. Como essa água, teoricamente, ela vem de um lago, ela está disponível, isso é facilmente conseguido. Então, aqui finaliza, a gente finaliza o problema discutido em sala de aula.